Que tal deixar sua roupa com uma cara nova utilizando os stencils da Opa Criando Arte? De forma rápida e fácil, com um pouquinho de tinta de tecido, essa calça aí vai ficar totalmente renovada. Você pode fazer também short, bermuda, jaqueta e muito mais. Já vai deixando seu like, compartilhando essa dica com as amigas. Eu vou deixar os contatos da Opa aqui na descrição do vídeo. E olha que lindo que ficou! Eu vou deixar também a referência desse stencil, pra você poder adquirir um exatamente igual. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Opa Criando Arte. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Opa Criando Arte